E aí, rapaziada, tranquilidade com vocês e como vocês podem ver, meu parceiro, estamos aqui hoje com PUBG, mano, não sei como é que se traduz esse negócio aí não, né? Não sei se é PUBG ou PUBG, só sei que eu estou aqui hoje, tá ligado? Com esse grande jogo aqui muito louco, mano, esse jogo é muito louco, estamos começando aqui do zero, mano, vocês podem ver que a gente está só de cuequinha, tá ligado? E, manos, vamos começar aqui já, mano, eu não sei se eu vou, não sei nem como é que joga esse negócio, eu sei que eu vou entrar e vou sair matando todo mundo, tá ligado? Eu não sei como é que funciona, se é igual Free Fire, também nunca joguei Free Fire, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, a gente vai entrar aqui, manos, ó, se liga, ó, estamos aqui já, meu Deus do céu, olha isso, que loucura, até que está rodando legal, tá ligado? Está rodando até que razoavelmente bom, né, vamos dizer, que a textura está, mano, olha que textura linda, meu Deus do céu, toda bugada, ó, mano, ó, agora, mano do céu, chegou o momento, vamos pular desse jato particular aqui, caraca. Ó, meu Deus do céu, vamos pular aqui mesmo, nossa, já aprofou uns 200 carinha, meu pai do céu, amado, o que que vai acontecer? Vamos cair, não tem casa aqui, mano, olha pra nós sair luteando é tudo aqui, meu pai do céu, meu Deus do céu, não quer nem saber, quer nem, mano, que loucura, velho, mas vamos que vamos, né, velho, vamos que vamos, ó, estamos chegando aqui já, no solo, ó, vou cair aqui no chão, manos, meu Deus do céu, chegamos, ó, o cara já levou uma agachada ali já, vamos sair pegando tudo que tem de arma, de colete, ai, meu filho, vai, 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 o que que tem aqui, o que que tem aqui, o que que é isso daqui, já pegou também, o cara nem espera, vai pegando logo automático, ó, tem uma mira aqui, pegar nessa AB, meu Deus do céu, tem que achar uma arma, velho, olha, falei nela, já peguei, eita, meu Deus do céu, que mano do céu, galera, loucura demais, loucura demais, vamos achar o nosso primeiro boot, né, porque com certeza é boot, a gente começa assim, novato, tudo é boot, tá ligado, aí vai subindo de patamar no jogo, ó, pegamos a arminha aqui já, ó a mira da bicha, hein, primeira pessoa, que loucura, coletinho, colete tá muito bom, né, colete só protege ali a parte do umbigo, né, mas tá bom, mas tá bom, vamos que vamos, mano, que loucura, velho, vai, colocar pra abrir automático, velho, porque, ó, o capacetinho aqui, aí, agora sim, fio, agora pode vir até o, meu Deus, velho, vambora, vambora, rapaziada, manos, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, vamos atrás dos malucos agora, sapecar todo mundo na bala, eita, já tem um cara aqui, eita peste, vou mostrar pra que que eu tô aqui, jogo do cão, vai, meu filho, vai, meu filho, mete bala, mete bala, nesse boot, vai morrer pra um boot? Tá louco? Vai morrer pro boot? Fela de uma égua, vem aqui, tá tiro da pega, ó o sangue do homem, vai tudo, ó, sobre aquela fumacinha, né, agora vamos ver o que que ele tem de bom aqui pra nós, munição, ó, meio tranquinha, ó, pegar uma botininha boa aqui pra nós, mais uma carça, mano, vamos que vamos, parceiro, ó, já matei uma primeira aqui, já perdi quase tudo a vida aqui, com um boot, mano, misericórdia, vamos que vamos, galera, mano, se vocês apoiarem, eu vou trazer, mano, muitos vídeos desse jogo, tá ligado, ou Free Fire, mas, mano, vamos ver, vamos ver, tá ligado, mas se vocês apoiarem bastante, eu vou trazer bastante vídeo mesmo, desses jogos assim, manos, ó, Será que aqui tem Zé Carrinho, meu Deus do céu, eu não gosto desses caras não, hein, velho, esse cara é chato pra caralho, deixa eu ver aqui no mapa onde é que nós tá, aí, ó, falou no Zé Carrinho, ó lá, o filho de uma égua ali, nossa, esse cara é chato, hein, ó o outro ali, vai, 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 Vambora, galera, ó, vou lutear aqui, ixi, eu vou ficar muito perto desse Zé Carrinho não, esse cara é chato pra caramba, eu vou meter bala, não tenho medo não, pai, isso é macho, macho, macho demais, que fio do anel, vem aqui, hein, porra, Vai atropelar, vai atropelar, Zé Carrinho, meu Deus do céu, não quer matar, não, Acabou a bala, velho, que merda é essa, galera, que bagulho, aí, primeira pessoa aqui, vai, 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 Eita, vai atropelar, agora lascou, corre, 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 ah, pô, Zé Carrinho passou a milhão ali, Nossa, acabou a bala das duas armas, na ave maria, que merda, velho, Nossa, meu Deus do céu, eita, filho da peste, bora, 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 vai, fio, essa porta também é embaçada, Ó, tem uma arma aqui, hein, velho, ah, matou, puta que barulho, pega a arma, fio de uma égua, pega a arma, Pegou, pegou, eita, agora, agora o chicote vai cantar, eita, não tem mira essa arma, velho, pelo amor de Deus, tem, Carai, mano, o cara não morre, o cara é de, nossa senhora, a arma, acabou a bala da arma, mas não matou o cara, velho, Pelo amor de Deus, só matei uma até agora, mano, ó, tem um carrinho aqui, mano, vou pegar a canoa, vou pegar uma arma aqui, Ó, vamos ver o que tem aqui, ela tá pegando tudo, fio, não tem piedade não, ó, tinha uns caras por aqui, meu Deus do céu, Mano, que loucura esse jogo aqui, a bala come e surta mesmo, Ó, acho que por aqui deve ter uns carinhas, mano, ali, 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 Deixa eu puxar já a minha espingarda calibro 12, Nossa senhora, matar não? Tá feio de uma égua, bicho, o cara tá... Ó o Zé Carrinho, feio de um curno, vamos sair daqui, galera, vamos sair fora daqui, A gente tem que pegar uma bala aqui agora, vamos lutar umas balas aqui, meu Deus do céu, velho, Meu Deus do céu, Bergui, Bora, pegar essa arma aqui também, Agora o chicote vai estralar, galera, não, agora é sem brincadeira, Pega a arma, Ih, mas esse cara é chato, hein, bicho, Carrega a mulher parada ali, ó, Bicho, tá bugando essa porra, bicho, Tô sentindo que tá bugando tudo aqui, Pega a arma, meu querido, Oh, pega a arma, Aí, ó, pronto, E aí já acabou com tudo também, Nossa, não posso pegar uma arma na mão, Meu Deus do céu, Depois de meia hora eu matei um carinha, Que loucura, velho, Bora, bora pegar aqui, Tem uma arminha aqui também, Olha o que tem aqui pra nós tá pegando também, Se tiver de bom, nós vai pegar, galera, Nossa, joguei uma arma boa, Pegar uma arma ruim, Sem bala, sem nada, Mano, esse jogo é uma loucura, Meu Deus do céu, Eu nunca tinha jogado, mano, Só pra vocês terem noção, Nunca tinha jogado essa bagaça aqui, E tô, tô sobrevivendo, velho, Tô sobrevivendo até demais aqui nesse jogo já, Cara, nossa senhora, É uma loucura isso daqui, mano, Porra, tô indo pro lado errado aqui, Caralho mesmo, hein, bicho, Puta de barulho, Bora, tem um doido vindo ali, Meu Deus, esse jogo é louco, mano, Ó, Ó, tem uns pints aqui, Tá ligado, Opa, Eu vou falar da puta aqui, Bicho, Ó, galera, Ó, Eu vou ensinar vocês como é que joga nessa porra desse jogo, Tá, É desse jeito, mano, É bala na cuca, Já era, Nossa senhora, Já também não tem nada de bom, Cê é doido, Ó, Eita, Agora fechou, Tem mais uns por aqui, Aitão ali, Abaixa a mira, A mira, Meu Deus do céu, Olha o outro lá, Nossa, A mira aqui não tá virando não, Ó, Ó, O jogo fechou, Eita, Bugou, Acho que bugou o jogo, Véi, Quem vence no final organiza o funeral, Ah, Vem, Mari, Sai fora, Manos, Olha isso, Que loucura, Mano, A partida terminou aqui, Tá ligado, Vamos dar um continuar, Olha isso, Eu fiquei, Eu fiquei em que? Em terceiro não, Pô, A Bates eu matei três caras, Tá ligado, É, Eu acho que eu fiquei em segundo aqui, Se não me engano, Não sei, Não sei como é que funciona essa porra aqui, Bicho, Mas mano, O jogo é louco, Mano, É louco, E eu pretendo trazer muitos vídeos pra vocês desse jogo, Então, Manos, Vamos tá saindo aqui, Galera, Esse foi o vídeo de hoje, Mano, Se você gostou, Deixar muito o like, Se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo, Mano, Do PUBG ou PUBG, Eu não sei como é que se fala, Mas é isso aí, É nóis, Abraço do PH, E fui, Ó, Nível quatro, Mano, Nível um pro nível quatro, Ó, Bichão tá aqui, Galera, É isso aí, Tamo junto, E fui, Tchau, Tchau,